Olá pessoal, se você clicou nesse vídeo é porque você está atrás de mais informações sobre os códigos lucrativos. Se realmente funciona, se realmente dá para ganhar uma graninha e se realmente o pessoal está recebendo dinheiro mesmo. Então eu vim aqui para poder contar um pouquinho da experiência, mas antes eu quero deixar um alerta muito sério. Eu preciso que vocês cliquem no link certo para dar certo. Para mim deu certo só por esse link, eu vou deixar aqui nos comentários fixados e também no final do vídeo. E vou contar um pouquinho da minha experiência, só que antes você já corre, já clica no link e já começa a ganhar o seu dinheiro. Gente, comigo funcionou da seguinte maneira, eu cliquei no link, fui direcionada para uma página de WhatsApp, lá eles me passam as informações, eu faço meu cadastro. Lembrando que tem que fazer o cadastro da maneira correta, com todas as suas informações, porque senão quando você for receber, você não recebe. Então preencha tudo direitinho, deixa tudo bem certinho para você conseguir sacar, tá bom, gente? E aí foi da seguinte maneira, os códigos lucrativos, ele é baseado em inteligência artificial. E aí o pessoal criou isso daí para poder soltar uns códigos que são válidos para algumas empresas, gente. E aí eles estão conseguindo dar esses códigos para a gente, a gente passa para algumas empresas e aí consegue muito dinheiro, gente. É simplesmente incrível a maneira que você consegue com um códigozinho ganhar um dinheiro. Eu estou ganhando super bem já essa semana, eu fiz o teste faz uma semana e continuo ganhando. Claro que você tem que tirar um tempinho para se dedicar, para conseguir pegar os códigos tudo direitinho, para conseguir ganhar esse dinheiro. Porque se você entrar uma vez só no dia, você talvez não consiga ganhar como eu ganhei. Eu estou ganhando em torno de 3.200 reais por dia, gente, é isso mesmo, por dia. Eu vou colocar aqui para vocês, para vocês verem quanto eu estou conseguindo por dia. Gente, isso daqui é por dia, tá? Então eu estou me dedicando cada dia a mais porque eu estou vendo que vale super a pena. Então corre, já faz o seu cadastro aqui nesse link. Lembrando que o link oficial dos códigos lucrativos é esse que eu estou deixando nos comentários. Você tem que clicar, se cadastrar e já começar a ganhar dinheiro. Depois você volta aqui e me fala nos comentários se deu certo para você. Assim como também está dando certo para mim e me fala quanto você ganhou, tá? Um abraço.